é isso aí amigos agora saindo aqui da pousada aqui em canela eu vou seguir para o centro tirar umas fotos curtir um pouco aquele canela depois vamos para gravado rodando em canela rio grande do sul quero contar um caos aqui que esse é o nosso título hoje não vou apresentar nesse vídeo canela ou comentar com vocês o ocorrido vindo pra cá na br 101 já na divisa de estados é de santa catarina para rio grande do sul acendeu a luz e injeção sendo a luz e injeção eu não posso deixar de agradecer ao silvio lá da concessionária crc moto sorocaba crc moto são paulo eu já bati um zap para ele falei silvio eu não conheço de injeção você que está vendendo os cruzins aí me acendeu a luz da injeção eu queria saber ela não está falhando não está dando problema está pegando bem está tudo chique está econômica como sempre não alterou nada rodar os 1400 km sabe mas aí silvio o que você me diz é sendo a luz da injeção não a luz do óleo a luz da injeção do lado esquerdo no painel ficou aceso direto desliga liga aceso direto aí ele me falou o seguinte cara 99% de chance de ser combustível porque você tem abastecido em várias cidades aí tem estados diferentes e combustível põe uma aditivada aí bota para rodar com certeza é isso cara dito e feito silvio um abraço se você estiver vendo esse vídeo cara você é sensacional está de parabéns aí com as concessionárias e realmente você falou 99% e era mesmo eu abastecia aqui em canela um combustível aditivado amanheceu apagada a luz claro que dentro desse abastecer com aditivada eu rodei bem aqui ontem à noite para desliga liga ainda estava acesa ontem a hoje hoje já comecei a desligar então sensacional silvio valeu dica forte aí que vale para os outros também não se assuste se a moto tiver tudo normal estiver rodando normal funcionando normal não está falhando nada é combustível e outra coisa depois desse abastecimento também peguei um trechinho aqui de rodovia de uma esticada boa que eu vim sempre 80 85 80 85 na meu na minha velocidade cruzeiro curtindo de boa nos vídeos vai aparecer nos outros vídeos aí que vou deixar em sequência mas a questão é depois disso pensei putz talvez eu preciso dar uma esticadona nela né dá uma limpada a estiquei estiquei mesmo sem sente pouco é um pouco mais do que o ritmo que eu tava viajando e sensacional amanheceu apagado a luz de painel de injeção aqui do lado esquerdo certo beleza lado direito é a de revisão a gente apaga ela automática aqui agora esquerdo não quando a injeção beleza chique resolvido rodando aqui em canela hoje com quatro mil quatrocentos e cinquenta rodados no trip e a moto o scooter está com oito oitocentos e vinte e oito rapaz do céu mais tamo rodando mas tamo rodando com a bichinha aqui aqui em canela rio grande do sul vou encerrando esse vídeo por aqui vou curtir canela aqui hoje e a gente se fala para os próximos vídeos aí meus amigos e aí 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 e aí